Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos então, dando continuidade a nossas aulas de história. Vamos dar início à unidade 6 do livro. Unidade 6, então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o Brasil. Hoje, no capítulo 16, a gente vai ver um pouquinho sobre a União Ibérica e por que a União Ibérica vai afetar o Brasil, tá? Então, vamos começar entendendo o que seria essa União Ibérica. Ibérica é uma região lá na Europa onde fica Espanha e Portugal, tá? A União seria unir Portugal e Espanha em um único país, tá? Que aí se deu o nome de União Ibérica, certo? Então, a gente vai entender por que que aconteceu essa União Ibérica e depois os motivos que afetaram o Brasil, certo? A União Ibérica durou 60 anos, que foi de 1580 a 1640 e esses 60 anos, no Ibérica, o Brasil era colônia, tá? Então, quem governou o Brasil durante esses 60 anos de Brasil colônia não foi Portugal, e sim União Ibérica, liderado por um rei espanhol. Então, isso afetou um pouco a administração no Brasil e algumas coisas que aconteceram, tá? A gente vai ver, então, um pouquinho de como iniciou essa União Ibérica, tá? Foi, assim, uma coisa muito diferente, uma coisa incomum para a época, né? Essa união de dois reinos interferindo nas colônias, certo? Aí a gente tem algumas imagens, né? De batalhas, de disputa pelo trono português. Aí a gente vai entender aí o que que aconteceu. Lembrando que naquela época, né? Era comum os reis prepararem o casamento dos seus filhos, dos príncipes, geralmente com o príncipe e um outro rei. Então, os príncipes e princesas casavam entre si. Então, o herdeiro de um trono podia ser herdeiro também de outro trono, certo? Então, eles poderiam ser herdeiros de dois tronos, dependendo de com quem casasse. Então, é mais ou menos essa ideia de a gente entender a União Ibérica, tá? Eu vou colocar na imagem aqui, para a gente entender melhor. Então, tinha-se lá o rei Dom Manuel, né? O rei de Portugal. Ele teve seus descendentes, certo? Que é Dona Isabel, Dom João III, o Cardeal, Dom Luiz, Dom Duarte. Só que o filho homem, né? Primogênito, Dom João III. Então, ele reinou como primogênito. Depois, vem outro Dom João e Dom Sebastião aqui na linhagem, belezinha, né? Vai indo hereditariamente para os filhos, herdeiros mais próximos. Porém, quando chega em Dom Sebastião, em 1578, ele não tem herdeiro, certo? Então, o trono vai passar para quem? Da linhagem mais próxima. O Cardeal Dom Henrique, que seria o próximo aí da linhagem. Só que o Cardeal Dom Henrique, ele também não tem herdeiro. Ele nem era casado, ele fazia parte do clero. Ele era um homem da igreja. No entanto, não tinha herdeiro, certo? Então, começa-se a disputa pelo trono, tá? Dos netos, então, aí de Dom Manuel. O Antônio, Dom Antônio, vai lutar pelo trono. E o Felipe II. Só que os dois não são herdeiros diretos e vão lutar pelo trono, tá? Seria a herdeira mais direta aqui, a Catarina. Mas ela não lutou pelo trono, certo? Bom, por que que o Dom Antônio não era linhagem direta? Porque ele era de descendência ilegítima. Não era do casamento, ele era filho, né? Fora do casamento. E o Dom Felipe era filho da filha primogênita do Dom Manuel. Então, ele é o neto direto, certo? Só que ele já é o rei da Espanha, tá? Então, o Dom Felipe é o rei da Espanha, descendente direto, que seria próximo ao trono. E o Dom Antônio também seria próximo ao trono, só que ele é de um casamento ilegítimo. A população ali de Portugal não aceita ele como rei, tá? Mesmo assim, então, o Dom Antônio vai lutar com o Felipe II pelo trono de Portugal. Só que o Dom Felipe II, ele já é ali, então, um rei da Espanha. Ele já tem ali um exército do lado dele, ele tem armamento, ele é mais forte, certo? E vai vencer a batalha com o Dom Antônio. Então, quem vai tomar o trono em 1580, que é quando o Dom Henrique morre e o próximo herdeiro vai tomar o trono em 1580, é o Felipe II, que já é o rei da Espanha. Bom, então, a gente entende que o rei da Espanha vai ser também rei de Portugal. Ele vai ter os dois tronos, certo? Então, ele vai unir os dois países, chamando de União Ibérica, tá? E essa união vai durar por 60 anos, certo? Bom, a consolidação desse rei vai existir, ele vai pegar as ordens, só que ele vai tentar fazer de uma maneira, assim, não tão rígida. Ele vai deixar Portugal ainda ser comandado lá por um vice-rei, vai deixar eles continuarem falando a língua deles, os costumes deles. Então, ele vai tentar fazer de uma situação que o povo não se revolte e ele não perca esse trono. Então, fica aí uma questão bem suave, né? Para que a população de Portugal não se revolte, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Dom Felipe II, ele tinha já uma fama de ser muito autoritário, de ser muito rígido, tá? O absolutismo dele era muito grande, muito extremo, né? E a população acabava tendo medo dele. Então, eles temiam o monarca. Então, acabam que aceitando toda essa situação passivamente também, por causa do medo, certo? Vamos lá. E a gente vai, então, entender um pouquinho do Brasil Colônia e esse novo, né? E essa nova administração de Portugal que está sendo feita pelo Felipe II, o rei da SPAM, tá? Então, ele vai apoiar a burguesia portuguesa na questão do tráfico negreiro. Então, vai continuar apoiando, do jeito que tinha já o tráfico negreiro, vai continuar acontecendo nas colônias brasileiras, nas outras colônias aqui, né? De Portugal. Vai continuar o tráfico, tá? Essa região do litoral aqui, do mapa, é que era a colônia do Brasil. E toda essa verde, que já era a colônia aqui, né? América Espanhola. Tudo isso, então, agora, vai ser governado pelo Felipe II, aqui onde está circulado essas ilhas também. Algumas regiões aqui na África. Então, é um território muito grande pra uma única pessoa governar, certo? E vai ficar meio que aberto a invasões. Então, isso é uma das mudanças que vai acontecer aqui no Brasil, né? Então, como não está conseguindo ter uma fiscalização grande, não está conseguindo controlar tudo, porque agora é uma região maior, é um único rei controlar. A colônia aqui no Brasil vai acabar sendo invadida por alguns outros países, tá? Vamos lá, então. Durante 60 anos da União Ibérica, os territórios do Império Colonial Português, tanto na África, na África, como na América, incluindo o Brasil, ficaram sob o domínio espanhol. No entanto, a coroa espanhola manteve aqui a língua portuguesa e permitiu que os lusos brasileiros permanecessem nos cargos públicos e no controle do comércio colonial. Então, ele não mudou muita coisa aqui na colônia também, tá? Continua falando a língua portuguesa, continua com os mesmos costumes, continua os cargos públicos ainda com o português, ele não mexeu muita coisa, tá? Dessa forma, no primeiro momento, não houve drásticas mudanças no cotidiano nas relações com o comércio nos centros brasileiros. Nesse período, ganharam importância e força as câmaras municipais, os órgãos administrativos criados nas principais vilas, formadas pelos colonizadores. As câmaras determinavam a cobrança de impostos, os preços das mercadorias, nomeavam o funcionário público, defendiam os ataques por indígenas. Então, tinha aí já um controle feito pelas câmaras municipais, então, cada município ali já tinha alguém administrando, cuidando, organizando. Então, isso vai melhorando a vida aqui na colônia, em questão de administração. Esse poder local era exercido por ricos, claro, é sempre os ricos é que vão tomar conta do poder, em geral, são os donos das terras, os donos dos grandes engenhosos, os latifuntos. E as decisões eram sempre deles. Algumas vezes, as decisões se chocavam lá com as metrópoles, mas as decisões finais acabavam sendo deles mesmo ali dentro do seu município. Foram adotadas aqui algumas práticas de administração espanhola. Então, aos poucos, com o passar dos anos, a administração espanhola foi tomando algumas atitudes, ditando algumas regras, mas isso foi bem gradual. Até aqui em 1587, se cria, então, o Tribunal de Relação da Bahia, composto por juízes vindos lá do reino da União Ibérica. Outra medida inspirada nas ações do governo espanhol foi a visita de membros do Tribunal do Santo Ofício a algumas capitanias, como na Bahia e em Pernambuco. Então, como o Felipe II era muito rígido, muito severo, ele tinha uma fiscalização rígida, ele trouxe aqui para o Brasil, para a colônia, até o Tribunal do Santo Ofício, para julgar as pessoas mesmo que cometiam crime, ou que eram hereges, ou que não queriam ser católicos. Começa-se, então, até uma perseguição religiosa dentro das colônias, certo? Principalmente para aqueles descendentes de africanos, indígenas, que faziam práticas conhecidas por eles como feitiçarias, bruxarias. Então, eles eram perseguidos também. Então, começa-se aí uma perseguição dentro da colônia um pouco mais rígida, uma administração mais rígida e uma perseguição religiosa também. Então, coisas que vão afetando e mudando a vida das pessoas aqui na colônia. O território, então, como eu comentei com vocês também, vai ser invadido, por causa que a administração da União Ibérica era muito ampla, tinha que administrar um território muito grande. Então, era meio que impossível defender todos os territórios. Então, alguns lugares acabavam sendo o palco de invasões, certo? Principalmente regiões bem norte e ao sul do Brasil. Aquela região do nordeste, que era mais ocupada ali, era um pouco mais difícil de ser ocupadas por invasores. Em 1612, os franceses avançaram sobre o litoral mais ao norte, mais ou menos ali onde é o Maranhão hoje. E lá, eles construíram o Forte de São Luís, que deu origem até o nome da capital hoje, que é São Luís, lá no Maranhão. E lá, eles fundaram uma área de franceses que se chamou França Equinancial, certo? E ali eles tinham, veio pra cá pra quê? Por que que franceses vieram pra região onde hoje o Maranhão criaram um Forte, né? Fizeram uma colonização ali. Qual era o interesse? Interesse de comércio, de enriquecimento, né? De compra e venda de produtos. Outro objetivo deles eram de expandir o cristianismo, a religião cristã. Então, eles vieram pra cá, então, também com a ideia de conseguir fiéis para a igreja católica. Pra isso, associaram-se, então, alguns padres. Eles traziam padres com eles pra poder catequizar, fazer missas e converter os indígenas que viviam por ali na região. E, claro que Espanha e Portugal, né? A União Ibérica, não queria esse tipo de invasão, né? Eles iam perder alguns territórios pro francês, se deixassem assim. E eles vão contra-atacar e vão expulsar os franceses da região, que ficaram ali por volta de uns três anos. E aí, em 1615, eles acabam expulsando os franceses da região. Certo? E aí, o Felipe II, por causa disso, acaba fazendo excursões, né? Ele vai, vamos dizer assim, colonizar mais áreas no norte. Vai tentar dominar mais regiões, fiscalizar mais lugares, pra evitar, então, que se venha pessoas de fora invadindo a colônia. Certo? Então, eles tinham que garantir presença de portugueses e espanhóis na região. E aí, eles fundaram ali várias vilas, né? Como Belém, Pará, né? E outros lugares ali que foi sendo colonizado por causa dessas invasões, né? Então, aí, outro fator que a gente vê. Criação de novas vilas, novas rotas, criação de novos lugares mais pro norte, né? Que foi por causa dessa União Ibérica que acabou acontecendo. Então, o território onde hoje é o Brasil foi aumentando, né? Então, o território brasileiro ganhou muito espaço, aumentou muito, né? Ultrapassou aquele limite do Tratado de Tordesilhas. Ultrapassa esse limite porque, na época, o rei Felipe II era dono de tudo. Então, pra ele, tanto faz, né? O importante era segurar e dominar toda aquela terra da colônia. Então, o Brasil, nesse momento, acaba ganhando um território muito maior do que era, né? Só ali pelo Tratado de Tordesilhas. Então, criaram-se assim, colarejos ao longo desse caminho mais pro norte, né? Com governos locais que administravam ali as relações com os indígenas. Estimulavam a roça de subsistência, a criação de bois, de cavalos, quer dizer, estimularam plantação pra poder ter comida, né? E não só mais a criação de açúcar nos engenhos. Então, houve-se aí quanto mais vila, mais pessoas, mais pessoas precisando de alimentação, né? Da comida e aí investindo nesse povoamento e na plantação e criação de animais. Então, a partir aí, mais ou menos, em 1580, os territórios do Brasil, que tinha uma população de mais ou menos 30 mil habitantes, né? 80% dessa população vivia entre Bahia e Pernambuco, né? E com essa investida no norte, a população acaba se espalhando um pouco mais. Então, a União Ibérica também vai investir ainda mais na produção de açúcar, porque ela quer um lucro maior. E com isso, né? A tonelada vai aumentar muito de produção de 6 mil toneladas para 10 mil toneladas. E isso faz com que precise de mais mão de obra. Então, aumenta-se ainda mais o tráfico de escravos vindo pro Brasil, tá? Então, muitas coisas foram acontecendo. Então, é isso. A prosperidade do engenho ganha muita força, né? E por causa desse aumento, né? Da produção de açúcar, outros países vão ficar de olho nas terras brasileiras, que é o caso aí dos holandeses, tá? Os holandeses também vão vir pro Brasil, também vão invadir as regiões em busca de terras para se plantar também o açúcar. Então, eles vão vir ali na região do Nordeste, em Recife. Mas a gente vai ver isso mais detalhado na outra aula, tá? Então, houve mudanças políticas lá na Europa e tiveram reflexo no Brasil? Sim, tiveram. Como a gente viu aí, principalmente o aumento do território brasileiro, o investimento da União Ibérica nos engenhos, na produção de açúcar, no vilarejo, na produção de subsistência. Então, houveram-se aí algumas mudanças também na administração, nas câmaras municipais. Então, teve muitas mudanças, tá? Por causa da União Ibérica, certo? Entre 1618 e 1648, várias nações europeias estiveram envolvidas na Guerra dos Trinta Anos, em um longo e violento conflito, na qual a Espanha enfrentava holandeses, ingleses e franceses. E por causa dessa guerra, a Espanha acaba enfraquecida. Porque a Espanha estava lutando contra outros três países, né? E uma guerra que dura 30 anos, enfraquece muito o governo. Então, enfraqueceu muito a União Ibérica. E foi por causa dessa guerra que Portugal consegue a sua independência de volta, né? E consegue o Dom João IV ocupar o trono português. Então, acaba-se, em 1640, a União Ibérica voltando a Portugal ter a sua independência como um país, certo? Por causa da Guerra dos Trinta Anos, então, que a Espanha se enfraquece e não consegue mais controlar Portugal também. Que consegue independência, certo? Então, para garantir o fim do domínio espanhol, né? O governo de Dom João IV vai se aliar aos ingleses e aí começa uma nova fase de Portugal, né? Aliado à Inglaterra, tanto economicamente como militarmente. Então, os ingleses ajudam muito os portugueses nessa independência, nessa retomada de poder, né? E para desenvolver aí Portugal, então. Uma das primeiras medidas de Dom João IV com relação ao Brasil foi diminuir o poder das câmaras municipais. Que na época o rei da Espanha liberou, né? Deu força para as câmaras municipais, como a gente viu. Só que ele vai tirar, porque ele quer de volta o poder total das colônias. E tira também o poder dos grandes proprietários rurais. Ele vai tomar, então, essa questão econômica de volta e vai colocar portugueses ali fiscalizando como era antes. Bom? Então, a administração colonial vai voltar para a mão do rei, né? E esse conselho, então, esse reinado todo, vai passar a cuidar diretamente das questões relacionadas às colônias. Vai comandar os tributos, qualquer tipo de autorização que precisa ser feita, as cargas, os navios, a metodoria, tudo. O Dom João vai voltar a comandar. Então, o Brasil vai perder um pouco daquela autonomia administrativa e vai voltar a ser fiscalizado diretamente pelo rei de Portugal. Tá? Então, a gente viu um pouquinho como essa união ibérica interferiu na colônia. Aí, vocês vão fazer a atividade da página 182, questão 3, 4 e 5. Certo? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Beijo e até a próxima aula.